Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Ana Carolina e hoje Eu coloquei a luz ali, ó, vou mostrar pra vocês Coloquei a luz ali, porque o meu último estúdio vlog Não lembro se foi estúdio vlog ou rotina, eu não gostei da iluminação do vídeo Aí, melhorou E vocês sabem que eu gosto de vídeo com qualidade boa, né? Então ali eu coloquei aquela luz pra dar uma iluminada maior no quarto E o que eu vou fazer hoje? Preciso fazer uns exercícios de estatística E bora fazer comigo, né? Bora estudar E vou entregar bonitinho, por quê? Porque tem que entregar pra professora, é como se fosse um trabalho É, a gente fez em sala o exercício Todo mundo da equipe ajudou Só que eu vou refazer porque eu preciso passar limpo Vou aproveitar pra estudar Mas gente, aqui meus amigos de equipe são mais inteligentes que eu, né? Aí eu que vou ter que reforçar aqui Com que eu não consegui entender direito na sala de aula Ó, só, esse é meu outfit de estudos Eu tô com um short, se não me leve a mal E eu, óbvio, estou ouvindo uma playlist muito boa Só que essa não é a playlist pra estudar ainda Nós temos um problema aqui, nós temos um problema Que é uma garrafinha vazia que ela precisa ser enchida Então bora lá comigo encher a garrafinha Chegamos aqui E gente, olha Eu adoro fazer isso E eu vou encher essa garfinha umas três vezes ainda Durante esses estudos Porque eu já falei o toque que eu tenho, né? Se eu não tô bebendo água enquanto eu estudo Eu sinto que eu não tô rendendo tanto Minha mãe briga comigo porque ela fala que toda vez que eu deixo beber água Eu esqueço a luz acesa E eu apaguei a luz hoje Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa aqui Que eu gosto de estudar Na verdade, acho que dá pra comprar em qualquer lugar Eu tenho esses dois aqui E eles são cheirinhos pra deixar no quarto E nem é propaganda Eu queria que fosse Ai, mas é muito bom E eu gosto de cheiro docinho Esse aqui é de vanila E esse é de algodão doce Eu gosto de deixar o quarto com cheirinho bom pra estudar Eu também já falei isso pra vocês Nos meus estúdios de vlogs mais antigos Porque tem, tipo, um toque Eu não consigo estudar Quando, tipo, tem um cheiro de comida Ou não tem um cheiro ruim Eu preciso, tipo, tá com um cheiro bom no lugar Vocês têm, tipo, alguma mania Que vocês precisam fazer pra estudar? Tipo, ah, prender o cabelo Ah, colocar uma caneta azul Tipo, ponta cabeça na minha mala Qualquer coisa do tipo Comenta aqui embaixo pra eu conhecer mais de você Não, eu esqueci de pegar tudo pra estudar Tipo, só, tipo, tudo o material que eu preciso normalmente pra estudar E eu vou precisar da minha calculadora Achei, ó, aqui na minha baguncinha Um pincel de passar base Meus fones, eles estão fora da caixinha Mas está aqui, ó E tem um monte de coisa aqui, ó Que eu anoto E eu nem tirei disso aqui pra colocar no fichário, hein Mas tá aqui as anotações de sala de aula que eu vou precisar usar Todos os lápis que eu vou usar estão aqui É que tem muitos aqui, ó Óbvio que eu só vou, provavelmente, usar uma lapiseira e uma caneta Pra passar limpo no papel pra entregar pra professora Este é o momento que eu mudo a minha playlist Que eu paro de ouvir música com letra Pra estudar eu não consigo com música com letra Eu sei que tem gente que consegue, mas eu não consigo E a minha playlist eu já falei milhares de vezes pra vocês qual que é E eu amo estudar escutando essa música E eu já estudei tanto que hoje em dia eu coloco essa música E automaticamente já vem um mindset de, tipo, estudo Me dá uma vontade de estudar Não sei explicar, mas eu sei que funciona Então, ó, recomendo Eu não sei se eu necessariamente coloquei no lugar certo aquela luz lá atrás Mas acho que tá bom, assim, a gravação E eu tô entrando agora na sala do saber Porque mesmo depois que passou o vestibular eu ainda uso a sala do saber E eu uso a sala porque ela tem pra ensino superior E tem estatística pra ensino superior E a maioria dos cursos, se eu não me engano, tem estatística É uma matéria super difícil E eu preciso de um reforço E achei muito difícil procurar videoaula no YouTube sobre essa matéria E na sala do saber tinha Então eu vou estudar aqui Eu já tinha estudado alguns dias de estatística E é realmente muito bom o conteúdo E hoje eu vou também estar estudando por ela E a sala do saber, inclusive, tem gente que me pergunta Usa o meu cupom ESTUDES E você consegue desconto pra fazer seu plano anual E vale muito a pena Eu usei pra passar no vestibular E eu vou mostrar aqui pra vocês, aqui, rapidinho Então eu venho aqui, ó Entrei no site Cliquei em ensino superior Do ensino superior aqui Eu vou procurar estatística Então deve estar por aqui Por aqui, por aqui Estatística descritiva É bem essa estatística E a videoaula aparece aqui, ó, do lado Tabela de frequência discreta Média aritmética Tananã, tananã, tananã É essa aula aqui que eu preciso E uma dica que já que eu vou dar Mas eu acho que vocês já fazem É assistir a aula um pouco mais rápido do que ela é Então eu vou ver a videoaula aqui E eu já volto Eu escolhi narrar por cima desse vídeo Que eu acho que vai ficar o quê? Primeiro que vai me aproximar de vocês Segundo Porque eu acho que quando o vídeo Só, tipo, alguém coloca um lo-fi Uma musicazinha E mostra a pessoa estudando Eu acho que fica meio sem graça o vídeo A pessoa não assiste Então pra mim não faz sentido, por exemplo Fazer um vídeo de 10 minutos E metade do vídeo Ser um vídeo só, tipo, eu estudando Com uma música de fundo Porque se você quer estudar, tipo, comigo Estudando Muta o vídeo E coloca uma música por cima Que eu acho que fica bem mais eficaz Mas enfim Vou acabar Falar aqui pra vocês Explicando um pouco Eu tava ali estudando pela sala É, a sala de saber Eu falei pra vocês agora há pouco É, gente De coração É realmente muito boa E realmente vale a pena Você entra lá no site Usa meu cupom Que é STUDES Que nem o do meu usuário Que é o Ana Carolina STUDES E por exemplo Agora Vocês viram que eu fiz o título, né Eu tô com essa mania De fazer o título só Bonitinho Aí o resto eu faço tudo normal Porque Assim eu faço rápido Não perco tanto tempo Eu entendo que tem gente Que consegue fazer tudo bonitinho Sem perder tempo Mas por exemplo Nesse dia eu tava cansada Eu queria terminar a matéria O quanto antes dessa Assim Mas não fazer corrida Ela fazer muito bem feita Só que ali Enquanto eu tava estudando Daí eu ia focar Tá estudando E não por exemplo Em tá com uma caneta Mais bonitinha e tal Tem dia que eu já postei Até aqui pra vocês Que eu tô super inspirada De usar a caneta mais bonitinha E tal Mas eu vi que eu já passei Dessa fase E agora eu tô assim, ó Quando eu tenho bastante tempo sobrando É uma delícia Poder estudar E fazer anotação Com mil canetas e tal Bem coloridinha Mas quando por exemplo Meio da semana agora Eu tô pra lançar os meus negócios Que é segredo, hein Isso daqui a pouco eu falo E Ah Esse vídeo no canal É outro vídeo É o segundo vídeo Que vai sair Então a palavra de hoje É chicletes Pra quem não sabe Chegou agora Que essa palavra Que eu acabei de falar Que é informar A primeira frase Daqui três vídeos Porque agora já foi um Já tá no canal Já tá postado Foi o último vídeo Que eu falei Eu coloquei também Uma palavra especial Bem aleatória No meio do vídeo E nesse vídeo aqui Eu também falei E você tem que ir lá Naquele lá Descobrir qual é a palavra Pega a palavra Que eu falei agora E vai ter mais três vídeos No último vídeo A primeira pessoa A comentar a frase inteira Com todas as palavras Em ordem Vai ganhar um vídeo De material escolar Então assiste todo o vídeo Mas agora eu vou falar Um recadinho pra vocês Do meu ebook E eu já volto Eu acabei de interromper Um vídeo pra falar Que eu tenho meu ebook Ele é gratuito E tem muita coisa boa Muitas dicas de estudo Que vale a pena Dicas que eu usei Pra melhorar o meu rendimento E que fez Ajudou a passar na federal Aumentou as minhas chances Aí consideravelmente Passar na federal E eu passei O link tá aqui embaixo É só você clicar É de graça Não tem que pagar nada E toda semana Vai chegar pra você Novos capítulos do ebook Ou seja, são coisas super curtinhas Que você consegue ler rápido Então não se preocupa com isso Só clica no link Que vai estar aqui na box Ou nos comentários Que vai redirecionar pra página E lá você preenche É mega rápido E você vai gostar Eu aposto Então vamos voltar lá pro vídeo Enfim, voltando aqui As dicas de estudos E o ebook Tá realmente bom A galera curtiu muito Muito, muito Essa lapiseira Que eu tô usando É uma lapiseira Que eu tô amando Da Staedtler Realmente é muito boa E eu também tô usando Um grafite Mas o grafite é da Pentel E eu amei o grafite também E por que que eu não tô fazendo Separado em duas? Porque normalmente Eu faço em duas colunas Só que dessa vez Eu fiquei com vontade De fazer em comprido Porque como é estatística Que eu tô estudando E vocês até brincam Que eu só estudo estatística Em psicologia Mas depois eu explico Um pouco melhor disso É muito número Que tem que pôr E se eu for fazer em tabela Acaba comendo muito Eu não sei explicar Eu sei que pra essa matéria Tá sendo super bom Fazer minhas anotações Corridas assim Sem ser em duas colunas Mas eu ainda amo Escrever em duas colunas Super recomendo Quem nunca tentou tentar Porque poupa muito Espaço do caderno E eu me tornei uma pessoa Eu tenho muito material escolar Gente Caderno, caneta E o mais importante De tudo é que Depois de ter tanta coisa Eu parei pra pensar E eu verei uma pessoa Muito econômica Com essas coisas Então eu sempre Tô tentando dar um pouco Sei lá Usar de outras formas Por exemplo Caderno Eu não fico usando a rolê Tem que pensar Nas arvorezinhas também E gente Pra vocês terem noção Tão vendo o tamanho Dos números ali E olha as fórmulas Então sem condições De fazer isso Sem calculadora Eu acho que eu chego A comentar isso com vocês Em alguma parte aqui do vídeo Mas realmente É mais difícil E uma dica de estudo Que eu vou dar Que eu gosto de fazer É quando eu tô estudando Eu tento desligar o automático E estudar Tentar ler o que eu tô fazendo E me explicar o que eu tô fazendo Super recomendo É realmente muito bom fazer isso Agora que acabou o meu expediente Eu vou voltar aqui A falar com vocês no vídeo Nossa Pera que tá muito zoom aqui Opa Dei mais um ainda Então Eu acabei de terminar aqui Eu vou falar um pouco mais baixo Porque meus pais já foram dormir E agora são Ai Agora são tarde Ou seja Agora já são meia noite É noite e vinte já Vocês viram a hora que eu comecei Na verdade Não sei se eu mostrei Mas era tipo Umas dez e meia Mais ou menos Umas dez e trinta Vamos lá Eu vou mostrar aqui Eu fiz tudo aqui nessa folha Eu não mostrei tudo pra vocês Porque eu tinha que me concentrar Né gente Em fazer as contas E eu usei a calculadora Porque em prova A gente pode usar calculadora E são contas Tipo impossíveis De fazer na mão Não vale nada a pena Mas eu acho que A princípio é isso Tava pensando em estudar Mais um pouquinho Só que agora Eu vou desligar a câmera Porque daí Eu me concentro Cem por cento Nos estudos Com a câmera ligada Eu me concentro bastante Só que não duzentos por cento E agora como eu vou ver Um conteúdo um pouco mais difícil Eu quero tipo Tá preocupada só em estudar E não em ficar gravando Espero que vocês entendam Mas obrigada por ter visto até aqui Um beijo E até o próximo vídeo